Sei que o seu coração dói Sei que o mundo lhe destrói Não, não se entregue assim, irmão Vale a pena viver, nova vida viver Vem, deixe tudo para trás, sim Nova vida você vai ganhar, sim A Jesus se entregar Vale a pena tentar, vem experimentar Sei que o seu coração dói Sei que o mundo lhe destrói Não, não se entregue assim, irmão Vale a pena viver, nova vida viver Vem, deixe tudo para trás, sim Nova vida você vai ganhar, sim A Jesus se entregar Vale a pena tentar, vem experimentar O amor de Deus em mim está também em você Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus A verdade, o caminho e a luz Ele veio nos dar a paz Seu amor é demais Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus A verdade, o caminho e a luz A verdade, o caminho e a luz A verdade, o caminho e a luz O amor de Deus em mim está também em você Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus Ele veio nos dar a paz Seu amor é demais Seu amor é demais Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus A verdade, o caminho e a luz 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 Obrigado.